Are Baba, o que que Ravi quer? Ah! Quer que o mercado todo veja Ravi rastejando como uma naja orçã? Ah! Atrás de uma firanga estrangeira? É isso que Ravi quer? Are Baba Di! Onde estão as lamparinhas do seu juízo? Partiu... É! O que que você quer? Me diga! O que vai ser de você? Se você for morar na língua do mercado, o que que vai ser? De você? O que que vai ser de nós, Are Baba Di? O que que está acontecendo com a minha família? E você ainda pergunta? Sobra! Sobra! Are Baba Di! Are Baba Di! As colunas da minha casa estão desabando. Are Sogra! Sogra, a senhora está bem? Are Maia, como é que eu posso estar bem? Se eu estou vendo a minha casa se destalhando e o vento levando tudo. Marisa, todas as vezes que meu marido pergunta, o que está acontecendo com a nossa família? A minha sogra, essa naja que os deuses colocaram no meu caminho pra eu chamar de sogra, responde com um chocalho. A culpa é de Indeira! A culpa é de Indeira! Sogra, se me diz, não escute o que da Didi diz. A culpa não é minha, Maia. A culpa não é minha. A culpa é dela! Dela! Puja, aquela Dalide, ela sabe muita coisa, mas ela não está querendo me dizer. E a senhora falou com Puja? A minha sogra, Maia, ela esconde uma falta muito grande. Muito grande. Não, hein! Não, hein! Não! Panditi vai encontrar uma maneira de desfazer esse encasamento. Ele vai encontrar. Ah, tchau! Ah, e... Depois você pode se casar com uma moça com a mesma educação e a mesma tradição sua. Eu amo a Camila. Mas ela não ama você. Uma esposa que ama seu marido não o envergonha como Camila está envergonhando o Ravê. Fique! Sunyedi, Sunyedi, preste bem atenção nisso. Eu já disse, recebi Camila nesta casa como se ela tivesse nascido de mim. Todos nós recebemos. Dê como? Veja o que ela fez. Hã? Como é que ela nos trata? Assim, foge de nós. Como se foge de salteadores. Fique! Eu até... Eu até estou sentindo falta da firanga estrangeira. Mare, Baba. Você sempre se apega a tudo que possa desvirtuar a família. Ela... Ela fazia tudo errado. De um jeito que nós não gostamos. Mas eu... Eu sinto... Eu sinto um pouco de apego por ela. Tchau, tchau! O Ravê não devia ter se casado com ela. Mas casou. O que é que você vai fazer? Os tempos são outros. Mas os costumes serão sempre os mesmos. Mesmo assim. A gente tem que saber ser flexível quando o vento muda. Senão a gente acaba se partindo como um galho seco. Para a água que ele é. Você não tem vergonha de estar defendendo o desvirtuamento da nossa família. Eu só estou dizendo que eu sou um homem moderno. Davi. Solte essa mala. Solte essa mala. Ai, que susto, mãe. Susto? Por quê? Você achou que era quem? Nossa passagem. Tá aqui, filha. Deixa eu ver. É pra quando? Bom, daqui a uma hora a gente tem que estar no aeroporto. Camila, junta logo essa roupa que você deixou espalhada aí toda na cama. Senão não vai dar tempo. Vai, filha. E você achando que o Ravê era doido por mim, né, mãe? Se fosse tão doida assim, tinha vindo atrás. Cadê que veio? Vem cá, você quer que eu adie em nosso embarque pra amanhã? Jeito nenhum, mãe. Vão embora. Vão embora.